O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem atualização sobre a pandemia, os números do combate ao coronavírus em todo o estado de Rondônia, aqui na cidade de Pimenta Bueno, as ações de enfrentamento, tudo isso e muito mais. Então é importante que os seus amigos possam também assistir o nosso programa através das redes sociais. Quem está fora de Pimenta Bueno, quem está na área rural, quem está em outro estado, em outra cidade, todo mundo pode acompanhar através do seu compartilhamento nas redes sociais. Por isso eu peço a sua ajuda, a sua força, vamos ajudar a fazer a notícia com credibilidade, com fonte confiável através desse trabalho. Gente, muita participação, as pessoas perguntando, como é mesmo o nome daquele médico que você falou no programa ontem? É o doutor Albert Dixon. Sócines, quem é? Doutor Albert Dixon, ele é médico, é deputado estadual lá em Rio Grande do Norte e ele está fazendo um trabalho muito bonito, gente, através principalmente do YouTube.